Olá, minhas lindas! Então, pronto, está aqui o vídeo em português de que vocês estavam tanto à espera. Isto é assim um bocado estranho para mim, não é? Porque às vezes tenho que estar sempre a treinar o meu inglês, então... Isto parece assim um bocado estranho. Mas, pronto, eu estou aqui porque na minha página eu pedi às minhas meninas para me fazerem perguntas, para eu responder em português por isso eu escrevi todas as perguntas aqui de todas as meninas que me fizeram perguntas e eu vou responder à toa. Então é assim Vou começar. Espero que vocês gostem do vídeo e partilhem e vamos lá a estas perguntas. Então é assim A primeira menina que me fez uma pergunta que é um amor de pessoa que segue-me sempre comenta sempre os posts que eu faço na minha página do Facebook e eu acho super querida e um amor de pessoa e gosto imenso dela e gosto imenso de conversar com ela que é a Raquel da página Style & Beauty e eu vou pôr algures aqui ou aqui uma foto da página dela para quem quiser ver e meto os links também. Então a pergunta que ela me fez é como é que fazes o teu contorno? Olha a página como é que eu faço o meu contorno. É muito simples. Eu não tenho grandes truques sou maquiladora há muitos anos mas não tenho grandes truques para quem possa achar que eu tenho muitos truques não tenho. Normalmente eu uso pó claro que vocês podem usar em creme porque há contornos e bronzers e etc. em creme eu prefiro em pó e normalmente uso quando eu coloco a minha quando faço a minha pele desde o primer à base etc. E o que é que eu costumo fazer? E normalmente eu começo daqui a aqui faço esta zona toda da cabeça aqui e faço esta zona aqui ok? Normalmente faço aqui também abaixo do pescoço e quem quiser também pode contornar o nariz. Eu não faço porque no meu dia-a-dia sou extremamente simples embora vocês acham possam achar que não mas eu sou. quem quiser pode contornar o nariz que vem da sobrancelha até abaixo do nariz ok? Pronto, não tenho grandes truques faço com o pó seja qual for o bronzer vocês podem usar o bronzer ou o contorno para vocês se interessarem mais. também podem misturar o bronzer com o contorno porque há os contornos sem brilhos por isso se vocês misturarem dá aquela mistura bonita e já nem precisam de usar blush nem nada disso. E pronto, eu espero ter ajudado Raquel se eventualmente quiseres um vídeo mais específico de como faço o meu contorno e o meu iluminado no rosto eu posso fazer e espero que gostes e mando-te um beijinho muito grande porque eu gosto muito de ti acho que és uma moça espetacular e pronto obrigada pela pergunta. Outra menina que me mandou uma pergunta que é da página Where is my mind? e eu vou pôr alguns aqui ou aqui e ela disse qual é o produto de maquilhagem que não dispensas dispensas diariamente? Bem, eu a ler sou horrível desculpem qual é o produto de maquilhagem que não dispensas diariamente? Para mim é fácil porque eu tenho uma das coisas que eu mais gosto e que eu não dispenso mesmo é a base eu não dispenso a base porque a minha pele não é assim tão má desculpem tão má mas eu tenho muitas marquinhas e isso faz um bocado de impressão então tenho muitas olheiras e essas coisas todas e eu prefiro a base consegue-me fazer um trabalho ótimo por isso eu não dispenso a base Obrigada pela outra pergunta És um amor Obrigada para a minha querida Denise Machado da página Denise Machado Makeup que ela é um amor ela perguntou se só pudesse escolher um produto de maquilhagem só um para ficar contigo para sempre qual seria? eu vou voltar a responder é a base para mim é fácil porque eu não dispenso a base e se houvesse um produto que tivesse escolher exatamente que seria a base eu não dispenso a base eu sei que há muitas meninas que não dispensam o batom ou a máscara mas eu preciso da base na minha pele para a minha pele por isso eu não dispenso a base ok espero ter respondido com e fácil a ti Denise és um amor mais uma vez gostinho de ti agora para a Anabela de Sousa que ela vai estar aqui ao gosto aqui ou aqui ela fez-me duas perguntas então é assim qual é na tua opinião a melhor base a nível de cobertura e durabilidade etc é assim eu já testei imensas bases desde as mais baratas as mais caras não é por ter agora produtos mais caros mas eu não dispenso a Dior Forever em termos de cobertura é espetacular tem uma cobertura muito alta vocês podem usar uma vez isto tapa tudo com certeza desculpem e eu não dispenso esta base nunca para já é a minha favorita agora estou a tentar experimentar outras desde a da Dior Star é sorry estava a falar inglês ai não posso desde a Estee Lauder Double Wear e a nova da Y que eu não sei o nome desculpem mas a Navella eu não dispenso esta se eventualmente um dia puderes comprar comprei esta à tua cor e ao teu rosto porque esta é perfeita por menos para mim porque eu tenho pele seca se tiveres pele oleosa não te aconselho não é por isso esta próxima pergunta ela disse comprei um batão arrosado avermelhado da GOSH número 158 Hours Forever ela é super não e ela é super cremoso mas dá a sensação que os dentes estão amarelos como fazes para evitar isso que isso aconteça é assim isso é inevitável não é porque o que é que eu te posso dizer normalmente o que é que acontece há batões que fazem com que os teus dentes pareçam amarelos isso eu posso te dizer porque já aconteceu numa num editorial de moda que eu fiz em que a modelo fica com os dentes um bocado amarelos e ela nem sequer tem dentes amarelos só para tu veres uma dela ficou com os dentes amarelos e por causa do batom e o batom era assim meio rosado também e amarelado e avermelhado desculpa e então ficou com os dentes amarelos e é isso opá o que é que eu te posso dizer tem a ver eu acho que tem a ver mesmo com o batom por isso é que está a sensação dos dentes amarelos porque se tu fosse experimentar um vermelho ou pronto eu falo de um vermelho vermelho dá logo a sensação dos dentes mais brancos faz é o como é que é te explicar o vermelho sem dúvida dá-te os dentes bem mais mais brancos por isso é lá está há cores que usa rosados algumas pessoas têm tendência a ficar em amarelos mas não quer dizer que as pessoas tenham os dentes amarelos não é mas pronto espero de ter-te ajudado nisso mas se precisas de mais alguma questão podes mandar mensagem ou comentar eu estou sempre disponível para te responder a ti e a toda a gente ok obrigada mais uma vez Anabella um beijinho para ti e obrigada agora para a Karina Reis da página Karina Reis Meetup ela também é um amor há pessoas que eu gosto imenso e estão sempre a comentar a minha página e eu agradeço imenso porque são super amorosas e eu adoro feedback de toda a gente e eu tento dar o máximo feedback da minha parte também porque eu também quero vos mostrar um bocadinho de mim não só o mundo da martilhagem não é mas acho que é giro também vocês conhecerem um bocadinho o meu lado ou eu se não é que me fiz entender até parece que estou com problemas de falar em português nossa gente isso é um bocado estranho até que sinto-me envergonhada vê lá mas pronto continuando ela fez-me algumas perguntas quando começou o amor por esta arte adoe sim Karina eu já ando nisto há muito tempo algum eu tenho falta pouquinhos meses para fazer uns oito anos oito anos de que ando nesta 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 cena pronto neste amor por esta arte já começamos anos quando eu era mais jovem e pronto e trabalho desde então há muito tempo já fiz trabalhos em conta e pronto rapaz já tenho alguns aninhos posso te dizer e ela pergunta és ou sentes-te escrava da maquilhagem no sentido de te maquilhares todos os dias é assim se for para mim se esta pergunta for direcionada para mim não não me sinto escrava nunca porque eu no meu dia a dia eu sou basicamente se calhar isto mas sem batom sou super 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 simples e às vezes nem meto nada se for para os meus vídeos também não me sinto nada escrava gosto muito do que faço faço mesmo com amor tipo adoro fazer vídeos de maquilhagem tenho muito amor por aquilo que faço faço mesmo com motivação não tenho problemas em fazer mil e uma maquilhagens gosto de ser excêntrica adoro fazer coisas novas e diferentes e pronto gosto de ser conhecida por ser diferente para não ser igual a toda a gente não é? e pronto e é isso e ela diz qual é o canal do youtube que mais assistes? olha é assim se for de fora é a nikki tutorials eu posso pôr aqui uma foto mas toda a gente sabe quem é a nikki quem segue este mundinho aqui sabe perfeitamente quem é a nikki tutorials e eu também aprendi muito com o goss makeup artist também posso pôr alguns para aqui gosto muito das dicas dele acho que ele é excelente se for portuguesa a pessoa que eu mais assisto assim mesmo e que vejo constantemente é a cascoi por incrível que pareça eu vejo muito a cascoi porque e vejo cada vez que ela posta um vídeo eu vejo seja do que for posso não comentar cascoi posso não te comentar sempre mas olha juro-te que vejo sempre os teus vídeos porque eu acho que tu és uma rapariga super humilde e tens a tua mão a agradecer e é disso que eu acho que eu gosto mais é de seres quem tu és e pronto é por isso que eu assisto sempre os teus vídeos e acho que tu vais longe por isso é a cascoi um beijinho agora pá obrigada Karina pelas teus perguntas pôs-te mesmo uma querida obrigada para a menina que eu também gosto muito eu gosto muito que ela também é um amor de pessoas que é da página OC4 Makeup e vou pôr alguns aqui ou aqui ou aqui eu também vou deixar todos os links das meninas que me que me fizeram as perguntas e ela fez-me duas perguntas e diz qual é na tua opinião o maior erro da maquilhagem que vês de Ana Mildes olha aí sim eu acho que isto não é difícil aquelas Mildes que se maquilham parecem laranjas já daí já vês que é a base tipo quantas pessoas sabem escolher a base pá já estão a estragar a pele toda desculpem lá mas é verdade por isso eu acho que é dos piores erros que pode haver sem dúvida um dos maiores erros mas outro erro sim também pode ser o eyeliner sim o eyeliner mas isso pronto é uma das coisas que as pessoas ainda têm dificuldade a fazer e eu até compreendo nisso mas para as meninas que ainda não sabem escolher a base tenham cuidado peçam sempre ajuda eu sei que às vezes nas lojas e nessas lojas seja em qual for que vende cosméticos eu sei que elas às vezes não dão às vezes o número certo e eu até compreendo que elas também ainda fazem pior ainda às vezes o número que não tem nada a ver mas tenham cuidado testem sempre na mão no queixo no nariz o tom e vejam bem se é o vosso tom que terem muito cuidado nisso porque acho que isso é importante se vocês querem uma boa pedra escolham uma boa base e que seja ao tom da vossa da vossa cor e atenção no pescoço também porque há pessoas que têm zonas aqui mais morenas ou mais brancas o gosto mais moreno tenham muita atenção nisso ok espero ter ajudado para algumas pessoas minhas queridas a próxima pergunta e esta não é assim tão complicada preferias não ter pestanas ou ter sobrancelhas PS não tenho as hipóteses de usar pestanas perdiças nem de pintar umas sobrancelhas olha bem sinceramente não é difícil para mim não é difícil eu acho que preferia estar sem pestanas porque as sobrancelhas eu acho que é importante porque se não tiveres sobrancelhas vais parecer mas isto é de resto não sei fica assim um bocado estranho uma pessoa sem sobrancelhas não é? então preferia as pestanas porque pronto não sei para mim acho que o que marca mais é mesmo as pestanas então eu tenho um monte de pestanas ai desculpem o que marca mais é mesmo as sobrancelhas ai a sério pronto o que marca mais é mesmo as sobrancelhas imaginem eu que tenho sobrancelhas super grossas e eu sobrancelhas sem sobrancelhas e fica um bocado estranha mas sim eu preferia não ter pestanas e isto está respondido ok então eu acho que isto foi muito engraçado gostei muito de ter respondido a todas vocês e obrigada espero que para a próxima tenha muito mais perguntas eu vou responder a todas não me importo e pronto isto é muito assim me libertada a responder para vocês e pronto meninas e eu já cheguei ao fim lá está e mais uma vez espero que eu tenha respondido a tudo como vocês queriam eventualmente se vocês quiserem saber mais alguma coisa perguntem estejam à vontade se este vídeo tiver bom feedback eu volto a fazer outro vídeo em português o que vocês quiserem uma tag uma make-up whatever o que vocês quiserem a sério eu quero mostrar um bocadinho de mim e também quero que vocês me conhecem um bocadinho melhor não só a Andrea só faz make-ups e fala inglês não eu quero vos mostrar um bocadinho de quem eu sou por isso e pronto e por isso espero que vocês tenham gostado e que partilhem o vídeo e acho que é isso meninas e pronto espero que vocês tenham mesmo 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 gostado um beijinho um beijinho especial para todas as meninas que me seguem lá na minha página do Facebook e um beijinho especial para todas as meninas que me seguem aqui no YouTube e pronto e é isso espero que partilhem e coloquem gosto neste vídeo subscrevam o canal e acho que é tudo meninas muito obrigada mais uma vez ah antes de mais de me ir embora antes de mais de me ir embora já que estou a fazer um vídeo com perguntas de várias meninas uma menina que vai fazer dois anos no blog já ia me esquecer ela pediu para fazer um vídeo ou um post pronto e eu vou incluir neste vídeo que é a Rita Vilas Boas acho que faz dois anos no blog e olha Rita parabéns e espero que tenhas muito sucesso é o que te desejo és mesmo querida também me me segues eu fico mesmo contente e pronto eu quero te mandar um beijinho de muitos parabéns e que o teu blog queixa muito e espero te ver no terceiro ano do blog no quarto ano do blog e assim sucessivamente um beijinho grande e pronto meninas é isto espero que comentem muito partilhem e espero que tenham gostado de ouvir falar em português claramente que é muito mais fácil eu acho que este vídeo vai ficar enorme e vocês vão se enjoar de ouvir e é isso e é isso e vemos vemo-nos 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 no meu próximo vídeo ok vemos no meu próximo gosto muito de vocês e mua